Bom dia, seu presidente, bom dia aos nobres deputados e deputadas, a todos aqui presentes, inclusive os nossos pescadores profissionais que estão aqui hoje muito bem representados e que estão aí em busca de uma boa discussão e de um bom entendimento para que a gente chegue a ir atender, num bom termo, a todos, tanto os pescadores como temos aqui os deputados que defendem o projeto da proibição da pesca do dourado. E eu acredito que essa casa é uma casa que está aberta ao diálogo, o governo do Estado também o está, e a gente está aqui para trabalhar em consonância. Inclusive, comunicar aqui, senhor presidente, que a Frente Parlamentar da Pesca deverá fazer, não sei se é na próxima semana ou na semana que vem, para a gente trazer os nomes dos representantes da colônia do Rio Paraná e do Rio Paraguai e também da federação, como também os representantes dos vendedores de iscas, para que possam compor a Frente Parlamentar da Pesca aqui nessa Casa de Leis. Dito isso, eu faço aqui a leitura das minhas indicações. Começamos aqui com o expediente ao nosso governador Eduardo Riedel, com cópia ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correia, solicitando a disponibilização de um veículo tipo ônibus para transporte de pacientes oncológicos do município de Nova Andradina, que realizam tratamento no Hospital do Amor de Barretos e Jales, no estado de São Paulo. A presente indicação atende um pedido formulado pelo vereador Antônio Tomás de Souza, do município de Nova Andradina. Também, senhor presidente, ao nosso governador Eduardo Riedel e cópia também para o secretário de Saúde, doutor Maurício Simões, solicitando a disponibilização de um veículo adaptado para o transporte de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida para atender o ESF, que é a estratégia de saúde da família do município de Costa Rica. A presente indicação atende um pedido formulado pelo vereador Alexander da Silva Pimenta, o Popó, naquele município. Também, senhor presidente, para o nosso governador Eduardo Riedel, para o nosso secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo, solicitando a destinação de cinco aparelhos de ar-condicionados para a Santa Casa de Misericórdia do município de Cacilândia. Esta é uma indicação dos vereadores Leandro, Zé Divino, Fião, Nelson, lá do município de Cacilândia. Também para o nosso governador Eduardo Riedel e o secretário de Educação, Hélio Queiroz Dair, solicitando que seja destinado recurso para implantação de uma brinquedoteca, um parque infantil no centro infantil Hermito Benigno de Sousa, no município de Caracol. É um pedido da nossa vereadora Meire, lá daquele município. É o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigada.